Histórias das Freguesias O próximo tema que vamos abordar no nosso programa hoje tem muito a ver com, vamos dizer assim, será um tema quase que muito futurista para quem está numa freguesia semi-rural, mas com lives de urbanidade já muito acentuados e também de algum centro cosmopolita. Vamos abordar a questão da robótica e para falarmos sobre este tema é a minha convidada no programa nesta manhã, a professora Liliana Fernandes. Muito bom dia, professora. Obrigado por ter vindo também ao Histórias das Freguesias. Aqui eu tenho como pertencente a um clube de robótica, mas não é esta a nomenclatura, não é este o nome deste grupo, deste clube. Explique-me que clube é este e o que é que vocês fazem. Bom dia a todos. Antes de mais eu gostaria de destacar uma coisa. É que o Nuno foi um bocadinho modesto naquilo que referiu no papel da Associação de Pais. Se antigamente se dizia que era preciso uma aldeia para criar uma criança, neste momento é preciso uma aldeia para pôr uma escola a funcionar. E a Associação de Pais é uma peça absolutamente essencial aqui nesta nossa pequena aldeia e nesta comunidade educativa. Portanto, temos a sorte de ter aqui um oásis em Esporões em que estamos todos a remar na mesma direção. E foi precisamente esse remar na mesma direção que permitiu que conseguíssemos colocar aqui nesta escola um clube de robótica um bocadinho diferente daquilo a que estávamos habituados. Nós temos um clube que se chama Os Porões Maker Space e isto é o único porque foi o primeiro do país a ser projetado, desenhado para meninos de pré-escolar e primeiro ciclo. Neste clube que começou com o desafio da escola sede, porque trabalhávamos já em colaboração com o clube de robótica o Roboesas, mas era para os mais crescidos. Portanto, para os pequeninos não existia absolutamente nada. E tendo em conta que a robótica é um elemento essencial no futuro sucesso das nossas crianças, começámos a trabalhar com os pequenitos. E foi aqui em Esporões que, com esta aldeia que eu já referi, que foi possível criar isto, um apoio incondicional da Junta de Freguesia, que tem sido incansável. O nosso grupo de funcionários, de professores e que levámos isto a bom termo. Portanto, neste clube, como o próprio nome indica, é um maker space, é um espaço onde os meninos fazem, fazem acontecer. Portanto, como eu dizia já a Papert, o conhecimento acontece quando é possível demonstrá-lo. Então vamos buscar os temas do currículo e a robótica é o nosso fio condutor. Vamos para aquela sala onde os meninos têm à sua disposição alguns recursos, gostaríamos de ter mais, mas lá chegaremos. E têm os recursos para dar vida aos seus projetos. Começámos com alguns robôs, com alguns kits Lego. Neste momento já temos meninos a produzir ambientes web imersivos, que é uma coisa assim no primeiro ciclo. Ter meninos que conseguem construir uma sala de aula virtual com todo o conhecimento, com tudo aquilo que eles aprendem do currículo e depois vão lá colocar. Obviamente eu estou perante alguém que tem formação nesta área. Como é que surgiu essa ideia de pensar que crianças do primeiro ciclo, elas estariam habilitadas para fazer este tipo de trabalho? Os nossos meninos surpreendem-nos sempre e sempre por positiva. Isso também é verdade. Nunca subestimá-los. Não, nunca subestimá-los. E a questão do pensamento computacional, que erradamente é associado apenas à informática ou à matemática, o pensamento computacional está subjacente a tudo nas nossas vidas, desde a cozinha, à resolução de problemas do dia-a-dia. E quanto mais cedo os nossos meninos se habituarem a trabalhar nessa linha, portanto, analisar um problema desfragmental, solucional e transpô-lo para outros contextos, mais cedo eles vão conseguir ter sucesso. Portanto, neste momento nós temos meninos, e o ano passado fizemos aqui uma parte pioneira, que foi começar com os meninos do pré-escolar. Os meninos que estão agora no primeiro ano e que passaram por essa experiência têm já um know-how e um à vontade na resolução de problemas que outros que não tiveram acesso a estes recursos ainda não têm. Portanto, é uma espécie de competência, de ferramenta que lhes vai permitir ter sucesso em tudo. E isso é visível depois no seu dia-a-dia, na forma como lidam dentro da própria escola, em casa, no solucionar problemas. Ou seja, ajuda-os bastante ao nível cognitivo, ao desenvolvimento cognitivo também. Daquilo que nós pudemos observar nestes últimos três anos em que o clube esteve aqui a funcionar a todo vapor, o feedback que temos das famílias, que são outra parte bastante importante e que nunca nos falhou nesta aldeia, é preciso dizê-lo. Os nossos meninos têm participado em diversos projetos de pilotagem a nível europeu, são desafiados. E quando vão para casa testar os recursos, estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto muito recente que foi perceber a importância de não usar animais na testagem de cosméticos. Foi uma das coisas que foi uma alegria lá em casa, pois tínhamos pais. Ô professora, ele veio-me dizer que isto é testado em animais, isto é mesmo assim. E foram ver a listagem de tudo quanto era produto que tinham em casa, consciencializar os pais para o perigo desses produtos, os produtos que vinham já de outros países que não respeitam os normativos europeus. Portanto, tudo isso depois tem um impacto muito positivo nas famílias. As famílias são também de uma colaboração extraordinária. Nós temos participado em feiras de ciência, não só aqui como também em Espanha. Em setembro do ano passado tivemos um projeto que foi apresentado em Espanha e que trouxe uma menção honrosa. E que os pais foram uma peça importantíssima, participaram com os meninos na construção de maquetes, na transmissão do conhecimento. Funcionamos todos como uma grande equipa unida e depois é a claque que os meninos têm nestes eventos. Falou-me deste projeto ser um projeto pioneiro, mas estamos a falar de pioneirismo ao nível nacional. A nível nacional, sim. Portanto, vocês criaram aqui algo que pode ser replicado noutras escolas pelo país inteiro. Sim, temos tido bastantes. E têm sido chamados a partilhar este vosso projeto, este vosso trabalho. Nós temos tido visitas regulares de projetos de Erasmus, não só do nosso agrupamento como de outros agrupamentos. Estivemos já de algumas escolas, inclusivamente do ensino privado, que têm grupos de partilha Erasmus e vêm aqui à escola conhecer o projeto e dar a conhecer aos grupos que recebem. Temos neste momento algumas parcerias informais com outros colegas de outros agrupamentos para tentar implementar um projeto semelhante, porque realmente o sucesso é visível e a alegria dos meninos é incontornável. Professora Liliana, e como é que é visível ao público, às pessoas fora, e adorei a forma carinhosa, como lhe chamou, fora da vossa aldeia, como é que é visível depois deste vosso trabalho? Vocês participam em feiras, ok? Algumas delas são internacionais, são fora do país, outras, se calhar, fora mesmo do Conselho. Mas como é que a população de Braga, por exemplo, pode tomar conhecimento deste vosso trabalho? Como é que ele é visível? Como é que vocês o mostram? A parte mais importante, eu passo a palavra, que os nossos pais e os nossos meninos são os nossos melhores embaixadores. Quando participamos em eventos, felizmente temos tido muito sucesso, temos sempre alguma visibilidade na comunicação social que depois se traduz em visitas de famílias que vêm à escola perceber como é que é o projeto, se podem matricular, se têm vaga para os filhos. E depois são estas participações que têm algum impacto também na comunicação social a nível nacional. Cada vez que temos uma reportagem a nível nacional, temos mais alguns meninos e algumas famílias a vir visitar. Essa era a parte onde eu iria chegar. Não estamos a falar, obviamente estamos a falar de meninos do primeiro ciclo, mas não estamos a falar de meninos que estudem, todos eles aqui no centro escolar. Todos os meninos que estão incluídos neste projeto estudam aqui no centro escolar. O que eu pergunto é se meninos que possam vir de fora se podem inscrever também? Neste momento é o próximo passo. É o nosso grande objetivo, que estamos a trabalhar em parceria com a Junta de Freguesia, em estreita colaboração, portanto ele foi criado para os nossos meninos trabalharem e o passo seguinte será permitir que, por exemplo, ao fim de semana, esteja disponível num determinado horário para os meninos que saem da escola, meninos da freguesia e depois, mais tarde, outros meninos possam regressar ao espaço de robótica, construir os seus próprios projetos para levar para as suas escolas. Professora Liliana Fernandes, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada a nós. E adorei conhecer este projeto e adoraria vê-lo mais de perto, e isso vai acontecer com certeza. ver como estes meninos de tão terra em idade já se dedicam tão bem à robótica e, se calhar, eles próprios já poderão apresentar soluções caseiras para resolverem problemas lá em casa, e acredito que sim. Desculpe-me a interrupção. Eu acabo sempre por morrer um pouquinho, porque os pais são, pois, as primeiras vítimas destes projetos. Destes experimentos todos, não é? Nós tivemos um projeto recentemente que era a recuperação de águas poluviais. Isto traduziu-se num grande impacto lá em casa, porque eles foram todos para casa estudar como é que podiam colocar reservatórios nos caleiros para regar o jardim, para fazer a limpeza. Houve tentativas de reunião de condomínio. Portanto, é aqui uma série de coisas que lá está. As famílias, sendo os primeiros colaboradores, são também as primeiras cobaias dos projetos dos meninos. Exatamente. O mundo em revolução, a partir de meninos de terra em idade, 6 e 10 anos, é muito bom. Parabéns pelo vosso projeto. O projeto chama-se Esporões Makerspace. Exato. E se quiserem conhecer, podem ir às redes sociais. Vão ficar... Deixamos ao convite, que no início do ano letivo, podem vir conversar com os nossos meninos e ouvir da própria boca deles tudo aquilo que eles são capazes. Muito obrigado. Professora Liliana Fernandes, responsável pelo projeto Esporões Makerspace, também a nossa convidada nesta manhã, neste programa dedicado à freguesia de Santiago de Esporões. Por aqui têm passado alguns convidados que fazem parte do cotidiano desta aldeia, como lhe chamava Liliana Fernandes há pouco e que eu adorei ouvi-la. E também que dão a conhecer um pouco da vida que vai farvilhando também nesta freguesia, que é já uma freguesia urbana, mas ainda com um misto de ruralidade e que lhe dá um toque especial e também um equilíbrio muito especial. Este programa tem o apoio da Junta de Freguesia de Esporões e também do Restaurante dos Amigos Cozinha Tradicional de Amigos para Amigos na Travessa das Granjas, aqui em Esporões. Histórias das Freguesias. Um programa que dá a conhecer o património cultural e social das freguesias de Braga. Todas as quartas-feiras, a Rádio Antena Minho em Direto. De uma freguesia, entre as 10 da manhã e a 1 da tarde. Esta quarta-feira, visitamos a Freguesia de Esporões com emissão em direto do Ringue do Polidesportivo de Esporões. Ouça também em antenaminho.pt e veja no Facebook do Correio do Minho.